Salve família, é o Nil que tá na voz, mais uma prévia, espero que vocês gostem, então vai segurando É revelação, porra, ó, ó Me chamou no chat que é uma chance Não me leve a mal, não dou chance pra puta Me tirou antes, perdi a conduta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta Foca na e volta, passando, foca na sua prima olhando Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando Foca na e volta, passando, foca na sua amiga olhando Quero ver você chorando e as duas me mamando Foca na e volta, passando, foca na sua prima olhando Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando Foca na e volta, passando, foca na sua amiga olhando Quero ver você chorando E as duas me mamando Música nova, vai segurando